Alô, é da... do iFood? É... Mano, o Roblox tá atualizando aqui, beleza? Ah, tá, beleza, eu espero então. Ô, bora na pista de carros 1 ou outra de carros 3? Nossa, é mesmo, a gente tem que ir na pista de carros 1, né? Autoestrada do Sul, velocidade internacional de Los Angeles. Nossa, eu não aguento, velocidade internacional de Los Angeles. Mano, essa pista aqui é nova, né? Não tinha Los Angeles. É, então, não tinha, é nova. Galera, essa pista aqui é sensacional, velho, meu Deus do céu. Mano. Mano, vem cá, olha isso aqui. Mano, é muito bonito como eles conseguiram fazer, tipo, a entrada. Eu tô aqui no pitch. No pitch, ah. Mas eu não tô te achando, tu tá longe. Cadê? Eu tô aqui, ó. Olha, não tem o pace car. Ah, tem que pagar. Olha o nome dele, olha o nome dele. Deixa eu ver, qual é o nome do pace car. Carro de ritmo. Como assim? Meu Deus, mano. Carro de ritmo, qual que é o sentido, velho? Mano, dá pra pegar o rei ou o tico? Não, tem que pagar. É, tem que pagar. Democracia. Peguei esse carro azulzão aqui. Ah, tu pegou o... Nossa. Mano, basicamente os carros aqui só é a cor e o número de patrocínio. Não tem nenhum detalhe, não. É, então, é só isso. Ah, esse daqui, o corredor da... Ó, que tem ninguém até que tá bem feito. Cadê você? Não? Vem cá, vem. Aqui. É o Billy, né? É o Billy. É o Billy... Troca óleo. Mano, tô preso! André! Cadê tu? Tu tá... Mano, como que tu conseguiu se prender no pitch, velho? Como assim? Mano, eu tenho... Nossa, essa copa questão tá muito feia, de verdade. Três, dois, um, e vai! Emoção. Ai, meu Deus do céu. Mano, a pele ficou muito bem feita, velho. Meu Deus. Então, mano. Por que o Billy é mais rápido que o McQueen? Por quê? Por que, Deus? Porque tem uma habilidade. Nossa, mano, quase copa nesse carro! O carro suicida, velho. Mano, ele foi pra minha frente, graças a Deus. Ó, tem outro carro parado lá na frente. Não, 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 não! Mano, pera aí. Beleza. Humilde. Humilde, humilde. Eu gostei do Bonata. Que isso, cara? Suicida! Eu gelei agora. Não, fiquei com medo também. Que isso, né? Vou correr com o Claudio escroto, tá ligado? Claudio scrux. É, machista. Beleza. Três, dois, um, e vai! Emoção. Mano, parece que ele é rápido. A largada dele até que foi boa, gostei. Foi melhor do que a do McQueen, né? Que é da nova geração, né? É. Meu Deus, Matinho!